Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. E durante a semana, um fato chamou bastante a atenção aqui no sertão da Paraíba. Um padrasto está sendo acusado de abusar da enteada de 12 anos de idade. O portal patsonline.com trouxe essa informação durante esta semana. O caso teria acontecido no distrito de São Sebastião de Cacimbas, região de Teixeira, na última terça-feira, dia 6 de agosto. O caso teria sido flagrado pela mãe da menina. O caso foi comunicado à polícia. O acusado fugiu e, até o momento, não foi capturado. Esse fato causou bastante indignação aqui no sertão da Paraíba. Esta semana, a Polícia Federal voltou a atuar aqui no sertão da Paraíba. Os alvos foram às cidades de Malta e Condado. E a operação visa desarticular, segundo a Polícia Federal, um esquema de distribuição de dinheiro falso nessas duas cidades. A Polícia Federal disse que uma quadrilha se especializou neste segmento de crime, mas que praticava também outras modalidades de coisas ilícitas. As viaturas cumpriram mandados de busca e apreensão. Uma cena chamou a atenção nesta sexta-feira aqui na cidade de Patos. A Polícia Militar de nossa cidade, através da Rotam, usando um cão farejador, conseguiu localizar drogas escondidas. Isso na comunidade Rua do Meio, no final da manhã desta sexta-feira, dia 9 de agosto. Um cão identificou rapidamente o entorpecente. Dois suspeitos foram detidos. Arma prendida e todo o material levado para a central de polícia de nossa cidade. Olha, segundo informações, a crise com relação à coleta de lixo continua em nossa cidade. Em matéria publicada no portal patosonline.com neste sábado, o proprietário da empresa Conceve Construções de Serviço Limitado, Hebert Gomes, falou sobre os problemas enfrentados pela empresa mediante contrato de prestação de serviço com a Prefeitura. A Conceve realiza serviços terceirizados de varrição e coleta de lixo com a Prefeitura Municipal de Patos. A Prefeitura disse que um edital está sendo aberto para a contratação dessa ou de outra empresa para resolver a situação. O problema de lixo foi cobrado também esta semana na Câmara Municipal, pelo vereador Tonho Nascimento. Tonho disse na sessão da última quinta-feira que sacos de lixo se acumulam pelas ruas da cidade. A Prefeitura disse que tem um cronograma de recolher esse material. Olha da política, o prefeito de Emas, segundo Madruga, foi afastado por determinação da Justiça Federal. Essa notícia foi dada pelo Patos Online em primeira mão na última quinta-feira. Segundo informações do nosso portal, José Willian, segundo Madruga, teve o afastamento determinado pela Justiça Federal da Paraíba e enquanto dera o período de instrução de um processo por 180 dias, ele ficará fora do cargo. Esta semana, a Prefeitura de Patos, na gestão de Salles Júnior, computou duas baixas no seu secretariado. O secretário Arnon Medeiros, das finanças, da pasta da Secretaria de Finanças, pediu demissão, saiu. Depois, no outro dia, o secretário de Infraestrutura também pediu demissão. O prefeito de Salles Júnior já anunciou o procurador Jona Guedes para atuar como secretário de Finanças do município de Patos. Saiu também essa informação de que Salles poderia renunciar o mandato de prefeito interino. No entanto, a assessoria do prefeito tratou logo de negar essa possibilidade. Diz que isso não passa, pelo momento, na cabeça de Salles. Olha aí, no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. Você está sendo chamado a ser um agente de transformação. Transformação por um mundo melhor. Por um mundo mais justo, com menos calúnia, difamação e coisa ruim. Você pode mudar o mundo, sendo um ser humano mais justo e honesto. Pense nisso. A todos uma ótima semana e até a próxima. Tchau. Tchau.